Maneca Araújo, já vamos emendar essa resposta, essa última resposta que foi sobre dicas. Eu, particularmente, eu acompanho seus quadros, acompanho seus vídeos, assisto muito, gosto bastante. Uma coisa que me chama muita atenção, que num vídeo que eu vi sobre o paraíso dos artistas, eu vejo aquela quantidade de detalhes, sombras, luzes, e também eu vi, acompanhei um pouco desse último quadro que você está fazendo, que eu acho que ainda não saiu no YouTube, o pessoal que está assistindo aqui ainda não teve a possibilidade de ver o nível de detalhe, que é sobre o muro dos Estados Unidos e México, que é um assunto polêmico. Eu vi a qualidade dos detalhes, da sombra, luzes, eu percebo que você prioriza bastante detalhes nos seus quadros. Então, você poderia dar dicas para o pessoal sobre detalhes e luzes, que eu acho que é a maioria do pessoal que está bastante interessado em saber. Você já, de primeira mão, já contou um segredinho, estou pintando realmente esse tema, que é um tema muito atual. E o artista tem que buscar os temas atuais, esses temas importantes para a humanidade, e retratar em suas pinturas. E outra coisa que eu falo, mudando só um pouco de assunto, não procure, gente, ficar copiando muitas coisas. Tenta criar, busca o seu interior, busca os acontecimentos mundiais. Isso é importante, a gente, na verdade, a tela é como se fosse uma televisão, você quer mostrar para o público, para o mundo, as ideias. E eu acho muito importante isso. E agora a questão dos detalhes, das luzes, sombras, aí já vem a questão da técnica, que a gente até falou no bloco anterior, essas técnicas, elas, primeira coisa, é observar, observar o mundo, observar as cores, os detalhes. E a questão do jogo de luz e sombra, eu vou dar uma dica aqui. Quando vocês forem pintar qualquer tema, qualquer coisa que seja, primeira coisa, da onde vem minha luz? Ela vem da direita? Vem da esquerda? Vem de cima? Vem de baixo? Ou ela vem de frente? A primeira coisa que vocês têm que pensar, Não pinte sem imaginar onde está a sua luz. Por quê? É desta luz que você vai criar suas sombras. E é dessa luz e sombra que você vai criar o volume. O volume é luz direta, o meio tom, e a sombra total você já consegue a questão do volume. E dependendo do objeto, existe o brilho, que é aquele ponto de luz mais intensa no local certo. Então, a gente tem que começar a pensar na pintura antes de fazer. Então, pense no seu tema. Eu vou dar uma outra dica. Você tem uma maçã, né? Maçã. Vocês estão percebendo? A luz está do meu lado direito. Ok? Se a luz está do lado direito, essa parte da maçã vai estar iluminada. Aqui vai estar meio tom e aqui vai estar a sombra. Ok? Mas se tiver uma luz, outra luz ali, aqui vai ter a sombra, mas também vai ter a luz indireta. E se a maçã brilha, ela vai refletir, né? Se a maçã brilha, a superfície é muito lisa e brilhante, né? Ela tem que refletir alguns objetos que estão próximos a ela. Então, se eu tiver essa maçã aqui e tiver um pano branco embaixo dessa maçã, haverá um reflexo. Ok? Mas isso, gente, é só observando. Não adianta. Observa, coloca os objetos no local, tira foto, ou tenta entender o que está acontecendo ali com o jogo de luz e sombra. Tchau, tchau.